Hoje eu quero pedir o apoio de todos vocês aqui da região metropolitana do entorno. Vocês podem nos ajudar a trazer mais recursos federais para os projetos da região, como a implantação do BRT de Lusiana para o Distrito Federal e também a criação do consórcio interfederativo do entorno. Basta você acessar o link, fazer login com seu CPF e senha e votar nos nossos projetos que estão concorrendo para comporem o PPA do governo federal. Contamos com a união de todos. Vamos fazer as demandas do entorno serem as mais votadas. O link está aí, em todas as nossas redes. Um grande abraço.